Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, velho E dessa vez, mano, a gente vai ter um dia a mais, porque, velho, amanhã não vai ter Pokémon XYZ, porque eu estou preparando algo muito grande pra vocês, velho Então, mano, se esse vídeo aqui pegar 15 mil likes até eu lançar o meu próximo vídeo de Pokémon XYZ, vai ter um vídeo de fucking meia hora, mano Então, velho, vamos divulgar o vídeo, vamos se inscrever no canal aqui embaixo e vamos ativar o sininho pra você não perder esse vídeo, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece, porque é muito importante mesmo, beleza, galerinha E que eu conto com todo mundo aí embaixo com um like favorito, é mais, um beijo pra vocês, um abraço e tchau Ai, eu preciso convencer muito o Mewtwo, o meu Mewtwo a me ajudar a derrotar aquele outro idiota Ai, que droga, tá, eu vou tentar convencer ele de uma vez, que se ele não me ajudar eu tô ferrado Mewtwo? Olá, olá Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, como é que vai você? Ah, eu tô bem, mas eu tô meio que preocupado Por quê? Ah, porque aquele outro cara lá igual você, ele sequestrou o meu pai, sequestrou o meu irmão Eita, quer que você trabalhe pra ele, você tá em dúvida ainda Nossa, mas por quê? Será que ele tem um motivo pra fazer esse tipo de coisa? Você quer que eu te conte? Conta, conta pra mim, eu não sei de nada Há muito tempo atrás, o meu pai não lembra disso, porque foi apagado da memória dele, mas ele me contou Que há muito tempo atrás, esse meu tio e o meu pai, eles lutaram E ele quase ganhou do meu pai Sério? Mas por que que eles lutaram? Ah, o Mewtwo, ele fica meio irritado, porque ele tem raiva, mais ou menos, do tipo Como os humanos tratam os pokémons, ele acha que ele é superior aos humanos, sabe? Mas todo mundo é igual Sim, mas será que somos iguais mesmo? Sim, sim, lógico que somos Estou muito confuso Ah, tá, e daí o Mewtwo transformou meu pai em pedra, né, depois da luta Aham E ele ia ganhar a luta Só que Nossa O amor do Pikachu e de todos os pokémons do meu pai fez ele voltar à vida e derrotar o Mewtwo Então quer dizer que os pokémons gostavam do seu pai então mesmo O meu pai tem uma grande ligação com os pokémons, você não tá entendendo O Pikachu do meu pai, ele ama o meu pai, tipo, muito Uhum Então, você tá do lado dele ou tá do meu lado? Eu não sei ainda, eu não sei explicar Eu não sei, porque estou muito confuso Se ele disse que vocês usam a gente pra guerra, esse tipo de coisa, pra... Só pra conseguir força, eu acho muito estranho isso Mas mesmo assim, eu ainda estou do teu lado Por enquanto, se eu achar que isso não é o certo, eu não sei o que eu vou fazer Ai meu Deus do céu, mas... Aham, por que você tem tanta dúvida do que você quer? Pois ele é igual a mim, se ele é um clone meu Não, eu não sou um clone dele também Não, você é um clone do meu Mew Será mesmo? Ai meu Deus do céu, vocês Mewtwo são muito complicados, sabia? É porque, sei lá, parece que a gente tem a dúvida, a da questão Ai meu Deus do céu, tá? Então você não sabe ainda Ou você tá do meu lado mesmo? Não sei Ai tá, e se eu te falar que... Ele só busca vingança, que ele tá com o meu pai e o meu irmãozinho Você acha isso certo? Ele sequestrar o meu irmãozinho Sério? Mas será que ele não tá fazendo isso pra algo bem maior que isso? Ai, lógico que não, ele só quer vingança com o meu pai Nossa senhora Vai me ajudar? Ele pegou seu pai, você deve tá triste, né? É, eu tô muito triste, mas eu não posso desistir Uhum Você vai me ajudar ou não? Vou tentar te ajudar então, por enquanto Promete? Sim Mas tem um problema O que? É... vem aqui, ai meu Deus do céu, calma Ai, eu vou te mostrar um negócio Tá vendo esse relógio na minha mão? Uhum Então, esse relógio Ele meio que consegue mega evoluir os pokémons Então, aquele meu tio, ele consegue mega evoluir Hum... O que que seria uma mega evolução? É quando o pokémon atinge o máximo dele O máximo, o máximo, o máximo Então ele fica muito mais forte Então, eu acho que vai ser meio impossível derrotar aquele meu tio Hum... Então quer dizer que se eu mega evoluísse também Eu ficaria poderoso que nem ele? Ah, eu acho que sim, eu acho que é até mais forte Porque tem uma ligação entre o pokémon e o humano, sabe? Então quer dizer que se a gente for ligado um a outro, a gente fica mais forte? Sim, sim O meu pai, ele consegue se conectar com o greninja dele Eu entendi Entendeu? É com os laços Uhum E você acha que você consegue mega evoluir? Então, se eu consigo, se eu consigo, se ele consegue, eu também consigo Porque a gente é clone, então eu também vou conseguir Então, vamos começar a treinar, então? Vamos Eu quero ver o seu poder, então eu quero ver Vamos ver Eu acho que você nunca batalhou antes, né? Você sabe fazer isso? Nunca Eu nem sei Eu vou tentar o que você pedir, entendeu? Vamos lá Ah, então tá Calma, deixa eu achar o pokémon Vamos ver se a gente consegue Ai, não Esses pokémon são muito fracos Tinha que pegar um pokémon ao seu nível Tá Vamos achar um pokémon ao seu nível Vou encontrar esse cara aqui Vai, vamos lá Vamos lá Vamos ver você Olá Opa Meu Deus Você tem noção que você tá derroto Meu Deus Ah, eu acho que você é forte Nossa Você tem noção que Nossa Você derrotou ele muito fácil Nossa Nossa Você tem noção do seu poder? Eu sou muito poderoso Que poder é esse? Tá, a gente vai treinar cada vez mais, tá bom? Você tá emanando de mim esse poder Não, não Calma, calma Se controla, se controla, se controla Será que é o certo? Batalhar contra outros pokémons? É, é, é o certo É o certo Você sabe o que é Eu não sei se é o certo Será que Eles não deveriam ser amigos E quem o verdadeiro inimigo São as pessoas que deixam eles batalhar? Não, 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 não Você tá errado Para, para Você tá entrando em desespero Para, 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 para Tá bom Tá bom Ai, tá, calma Tá, então a gente vai treinar muito, tá bom? Tá bom Vamos treinar então Muito Mas isso, isso, isso não mata os pokémons, né? Não, não Eles, depois ele só é na enfermeira A gente tem até enfermeira para os pokémons Ah, então tá Tá bom Meu, já que aquele outro Mewtwo Ele consegue falar comigo Pelos poderes psíquicos deles Será que você consegue falar com o meu pai? Com o seu pai? Você consegue me ligar com ele Com os seus poderes psíquicos? O que que o outro Mewtwo falava Quando ele conseguia Comunicar-se com outras pessoas? Ah, ele só usava o poder dele Ele só se concentrava no que ele queria fazer E fazia Mas, por exemplo Para achar pessoas que tinham É, por exemplo Seus pais ou seus irmãos Como é que ele fazia para achar isso? Ah, ele fala que tinha alguma ligação, sabe? Então quer dizer que se com ligações É, familiares Talvez eu possa achar seu pai? Sim, então é só você usar seus poderes psíquicos E meio que encontrar Sei lá O outro Mewtwo, entendeu? Ele vai estar perto Então eu vou tentar Usar isso, tá? Ai, tá bom Vai, vai Por favor, por favor Por favor Calma, eu vou tentar Você conseguiu? 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 Calma, calma Eu tô vendo uma pessoa Pera Tô vendo uma pessoa lá no fundo Ela está dentro de uma cela, parece Ela se parece comigo? Será que é seu pai? Eu acho que é Ele usa uma É, ele usa uma luva verde É ele, é ele, é ele Se conecta com ele, por favor Por favor, por favor Pera aí Eu vou Eu vou entrar na mente dele Só um pouquinho Alô, tem alguém me ouvindo? Ah, ah, ah Alô? Olá, qual que é o seu nome? É, é, é Ash O que eu tô falando? Olha, não se assuste Eu sou um Mewtwo, tá? Não se assuste O que eu tô falando com a minha cabeça? Eu tô maluco? Não, não, calma Eu sou Pai Lembra que Eu vi a outra versão Isso Você conseguiu O filho está aqui, ó Você conseguiu Pai, você tá bem? Filho, filho, filho Eu tô bem, eu tô bem Só que Eu fui capturado, filho Eu fui capturado, filho Eu sei, pai, eu sei E eu tô tentando te resgatar, pai Mas tá difícil Ah, tá difícil Tá difícil aqui também Tá muito complicado O Mewtwo, ele é muito forte Eu não consigo fazer mais nada contra ele Não é igual a primeira vez Ai, pai E o meu irmão, cadê? Ele levou ele também, pai Ele tá aqui comigo Ele tá aqui comigo Mas, ó, filho Filho Ai, o que, pai? Você vai ter que se concentrar Mais que nunca, filho Mais que nunca Você vai ter que conseguir Ganhar do Mewtwo do mal Ai, pai Como? Eu não vou conseguir fazer isso, pai É muita responsabilidade pra mim Não, não A gente não tem chance Não, não, não Existe Esse eu não vou conseguir Você vai conseguir Pronto Todo mundo depende de você Se a irmã depende de você Eu depende de você Todo mundo depende de você Ai, tá bom, pai Eu prometo que eu vou te salvar Eu vou salvar todo mundo, tá bom? E o Mewtwo vai me ajudar, né, Mewtwo? Isso mesmo Eu acho que sim Mewtwo, obrigado por estar ajudando Meu filho Não deixa ele fazer cagada Cuida dele, por favor Tá bom Pai, se cuida, tá bom? Pode deixar Aqui, aqui, aqui Aqui eu tô salvo, pelo menos, filho Sim, se cuida, filho Eu vou estar te esperando Você também Ai Ai, obrigado, Mewtwo Pelo menos agora eu sei Que meu pai tá vivo, pelo menos Ai, eu preciso achar um jeito De derrotar aquele outro Mewtwo do mal Que maldito!